Cristo e a proximidade de Deus Tiago 4, versículo 8 diz Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Graças a Deus. Foi dito que a santidade de Deus é a união da infinita distância entre Ele e os pecadores com sua infinita proximidade da graça redentora. A fé sempre deve buscar entender tanto a distância quanto a proximidade. Através de Cristo, Deus se aproximou muito dos homens. Agora vem o mandamento. Se você quiser que Deus fique ainda mais perto, você deve se aproximar dEle. A proximidade de Cristo está na promessa. E lembre-se disso, estou sempre com vocês. Mateus 28, versículo 20 Que só pode ser vivenciada quando nos aproximamos dEle. Isso significa que no começo de cada novo dia devemos nos entregar a santa presença dEle. Isso significa virar-se de forma voluntária e intencional e de todo o coração de costas para o mundo para aguardar que Deus se faça conhecido para as nossas almas. Significa separar um momento para permitir que Ele se revele. É impossível esperar pela presença constante de Cristo em nós ao longo do dia sem o exercício diário de um forte desejo e da confiança inocente na palavra dEle. A orar deixe que essas palavras entrem em você com um novo significado a cada manhã. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Aguarde pacientemente e Ele falará com divino poder. Estou sempre com vocês. Aleluia e glórias a Deus por isso. Me convido a orar junto comigo. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai Celestial, Pai de todas as nações. Eu quero viver cada dia em Sua santa presença. Eu me viro de costas para esse mundo e espero pacientemente que o Senhor se revele a mim. Eu me aproximei do Senhor e confiarei que se aproximará de mim. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém e graças a Deus. Não hesite, compartilhe o nosso trabalho, comentem, deixe o seu like e nos recomendem. Que Deus nos abençoe.